Música Eu, o Johnny, sou corintiano No dia 21 de março de 2013 Veio o Cássio, goleiro do Corinthians no Shopping Tapuão Eu tava lá pra ver ele No Shopping, lá na loja do Corinthians Tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente Lá onde ele tava, lá na loja do Corinthians Na porta, ali de frente tinha muita gente Aí eu consegui jogar muito perto dele Só fiquei de longe olhando ele E aí eu consegui tirar fotos e fazer uns vídeos no celular Me desculpem se a qualidade dos vídeos que fiz no celular Seja uma qualidade ruim Em alguns instantes vocês verão As fotos e os vídeos que eu fiz no celular Estando o Cássio no Shopping Tapuão É o Cássio no Shopping Tapuão Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui no meio da loja do Corinthians se encontra Cássio. Vocês estão vendo ele de longe. Dentro do quadradinho fica mais claro a visão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Finalmente, o vídeo chega ao fim. Até mais, se Deus quiser. Tchau. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, que tradições e glórias diz Tu és o orgulho dos esforcistas do Brasil Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros do nosso esporte em pretão Corinthians grande